Trabalhando, é? Não, não, meu filho Filho do caboclo burro, pelo amor de Deus Você é ignorante, cavalo Estou aqui na praia, deixa que você é bobo Você também está trabalhando, não estou na praia Você é ignorante Está na praia Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Ei, rapaz Estou trabalhando com a fome do caboclo Está trabalhando, não Estou na praia F quarantin leve Estou trabalhando com a fome estamos Cuidado Mas como não? Um dois Ou não Caramba, e que ideinha que eles tiveram também, hein, mano? A carinha da menininha, mano. E a menininha tava só no embalo, ela não parava não. Ela pegou embalo e falou, ó, 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 ela pegou embalo e viu, ó. A carinha da menina vai virar, menino. Eu tô te falando, eu tô te falando, você é suta. Vai devagar, menina. Fala, galerinha, passar aqui só pra agradecer você que se inscreveu no canal, que deixou o like, que vem acompanhando o nosso canal e muito obrigado. E agora eu tô pensando aqui pra pedir o seu like de novo e a sua inscrição, se você não for inscrito ainda, bora pro vídeo. Vamos bater 7.500 inscritos nessa semana. Ajuda nós aí. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Nossa, viado, que perigo, viado. Mas eu acho que o urso não ia querer matar não, chato. O urso só tá assustado porque eu vi que tem um filhote aqui. Eu entendo um pouco de urso, mano. Não muito, mas tipo, dá pra entender um pouco, ó. Presta atenção. Olha o filhote aqui, não, filhote, aqui. Eu ia sair correndo de um jeito, tropeceu. O urso não ia ver eu nunca mais na minha vida. O que o que ele tá fazendo? Meio das pedras. Se ele não filma, ninguém acredita. Imagina ele chegando. Mano, lutei com um urso hoje e ganhei dele e saí vivo, mano. Quem que vai acreditar, mano? No maluco que fala que lutou com um urso. Quem que vai acreditar, mano? Imagina a adrenalina que não tá chato. Você é louco, parça? Que adrenalina gostosa, mano. Nossa, mano, eu queria... Nossa, que adrenalina do caralho, viado. Dar o furico para o cavalo para salvar sua mãe ou deixar sua mãe morrer? Dar o furico para o cavalo para salvar sua mãe ou deixar sua mãe morrer? Um ano sem internet. Mano, 10% não daria o furico para o cavalo para ajudar a mãe, mano. 10%, mano. Desses 10%, o 6% tá na live, mano. Um ano sem internet ou dar um beijo na primeira pessoa que aparece quando você clica em compartilhar e depois o WhatsApp? Isso aqui é estratégia, mano. Nunca mais ver sua mãe ou nunca mais ver seu amigo? Nunca mais ver meu amigo, né? Porra. Quebrar o braço ou quebrar uma perna? Quebrar um braço, mano. Quebrar um braço. Conhecer todo o oceano ou conhecer todo o espaço? O espaço... Caralho. Isso daqui é difícil, mano. Eu preferia... Conhecer o espaço? O espaço? Você é louco? Ficar cego o resto da vida ou ficar mudo o resto da vida? Mudo, né? Mudo, mano. Ficar rico trabalhando ou ficar rico na Mega Sena? Na Mega Sena, né, caralho? Você é louco? Ficar rico trabalhando demora pra caralho, né? Mega Sena, eu acerto 6 números, tô milionário, garoto. Pergunta besta, mano. E aí, velho. Quer ganhar 100 reais pra fazer 10 flexão? Eu faço aí. 10 flexão aí que eu quero ver. Mas tu tem que pagar, viu, menino? Eu vou pagar, moço. Tem que pagar. Faz logo. Rapaz, que homem não bota fé, não. Tingeirinho. Bora. Puta porra. Com a mão fechada ainda, mano. Eu não consigo com a mão fechada assim, não, rapaz. Dói tudo. Vai, um, dois, dois, dois e meio, três, vai. Ai, que lá, sabe? Tu quer pagar essa porra, tu paga. Saiu até babando coroa, mano. Um dia perguntei ao meu avô. Um dia perguntei ao meu avô, por que você nunca deve voltar pra sua ex? Ele me respondeu-me. Se você ver a mesma árvore duas vezes numa floresta, isso significa que você está perdido. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu já tô perdido nas apostas mesmo. Ingrid, é, Ingrid, é, quantos anos você tem? Por quê? É. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Qual é o seu nome? Gabriel. O que foi? É, então, eu queria saber, é, você, você namora alguma coisa assim? Cadê o seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe, então ela não fala. Tá, o que você quer? Então, você namora, fica, alguma coisa, não? Não. Não? Então, eu queria saber, é, você gosta de Pokémon, Naruto? Você joga Pokémon Go? Não, Pokémon Go, eu nem eu ainda jogo. Não, mano, você é muito ligeiro. Que eu tô com medo de você. Precisa ter medo não. Eu queria saber se você gosta de assistir Pokémon, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Eu queria saber se você podia passar o seu número pra mim, pra nós ir lá em casa. Tá me tirando, né, moleque? Pra você. Oi, afimose? Oi, afimose? Oi, 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 oi.